Aline e Douglas, já sois portadoras de bênçãos divinas sobre vocês e principalmente sobre o vosso amor. Que o casal que uniu-se hoje não deixeis jamais que nada, nem amarguras, nem tristezas tire o gosto e o brilho de vossas vidas, pois quem segue os caminhos de Cristo não os perderá. Que esta celebração de amor não se restringe somente a vocês, mas que se espalhe e atinja a todos que se achegarem a vocês. Sabemos que este dia em suas vidas será sempre lembrado com muita alegria, pelo momento vivido, pela mensagem ouvida, pelo compromisso assumido através do Senhor. Música 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 Música